Eu sou o professor Matheus, sou até sem referência hoje, fui na Correia, mas eu queria falar um pouquinho de vocês porque a gente se esforça o ano inteiro, né, pra chegar aqui e tocar e apresentar, mas a gente só quer ouvir, né, mas é bom a gente conversar um pouquinho, sabe por quê? Porque a gente acaba não dando valor quando a gente faz isso. Chega aqui, senta, quer ouvir o filme, tira a foto, gravar, posta lá no Facebook, nem marca o projeto e vai embora. E não é isso, não era assim. Há alguns anos atrás, eu era assim. Alguns me conhecem aí, cresci no projeto. E hoje a gente vê essa grandeza que tá, a gente pensa e puxa, como valeu a pena o esforço de alguns anos atrás de todo mundo lá, da corporação, da diretoria, dos professores que a maioria continua até hoje. E hoje eu sou um professor através aqui do projeto Retreta, fui aluno, através do projeto me incentivei a estudar, estudei, me formei. Então aqui hoje é bom a gente falar um pouquinho pra isso não se tornar uma rotina assim, Ah, o meu lado é projeto atual. Não é assim. Não é tão fácil assim, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar. Quanto que é uma aula particular do instrumento que o seu filho faz? Eu dou aula de violino. Uma aula particular de violino não é barata. E às vezes a gente não acaba dando valor, né? E eu falo sempre com os meus alunos, o que a gente espera aqui, de vocês alunos, é que vocês retribuam o quanto a gente também tá oferecendo pra vocês. Porque a gente tem uma mega estrutura aqui, a gente tem aula pra praticamente cada instrumento, a gente tem professores qualificados, médicos, temos grupos pra melhorar cada vez mais, temos aula de teoria e às vezes quando a gente vai fazer um evento, até como esse com recital, o aluno fala assim, Ah, não vou não, tô doente. Ah, não vai dar, não tô afim. Como que a gente se sente? Poxa, tudo isso aqui acontecendo e o mínimo, né, a gente fez uma janta aqui outro dia ou fez a noite do samba, o mínimo que a gente espera é que o aluno, o pai abraça a causa como a gente tem abraçado, tá bom? Então eu queria só despertar essas informações. pra gente não deixar passar a batida, né, porque nem que tira foto é legal, é legal mesmo. Pronto, tem que continuar assim. Aí a gente também tem que olhar assim, poxa, será que eles estão precisando de ajuda lá hoje? O bom que eu vou lá dar uma olhada lá no lixinho da lixeira, que geralmente sempre tá transbordando. Entendeu? Essas pequenas coisas assim, vai ajudar e vai fazer muita diferença. Que no próximo ano a gente possa começar, no próximo ano não, semana que vem já a gente tem um mutirão aqui dos professores, que também não são, a gente faz isso por voluntariado mesmo. Faz isso pra deixar a escola bonita, ó, todo ano a gente enfeita, depois tem que tirar tudo isso aqui pra guardar buritinho pro próximo ano. E a gente vai fazer um mutirão com os professores, a gente pinta com o chão, limpa, organiza os instrumentos. E se vocês, pais, alunos, quiserem colaborar, não precisa ficar uma hora, fazer uma torinha aqui, ó, dá quanta coisa dá pra fazer em uma hora, né? Limpar uma sala, limpar todos os instrumentos. Isso aqui vai ajudar cada vez mais e vai fortalecer a nossa família, porque isso aqui é uma família, né? Então, eu queria desejar a todos vocês aí um excelente recital, que tem bastante coisa aí pela frente. Não esqueçam disso, se vocês forem postar, postar no Instagram, arroba, projeto, retrito. Eu posto vídeo, posto a foto, que é isso que vai pro Instagram do projeto de retrito. Isso, menciona, marca lá, né? Mencionar, tá bom? Então, boas festas pra todos aí. Parabéns aos alunos que já participaram, tá muito bonito. Parabéns àqueles que vão participar também daqui a pouco. E é isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.